Olá, pessoal! Mais uma conversa aqui, na verdade, como eu sempre falo, é um bate-papo. E hoje aqui com a gente, o Sansei, que é o professor Peri Amaral. Ele tem uma escola de inclusão. Aí fica a pergunta, como é que funciona essa escola? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você, Sansei. Tudo joia, joia. Obrigado pela participação. Grande prazer estar aqui com você. Quer dizer, a escola de judô inclusivo, a escola de inclusão é o seguinte. Preparar a criança para o grupo e o grupo para a criança, para que não haja bloqueios e nem discriminações e a criança consiga desenvolver melhor o que é passado. Quer dizer, é uma preparação para começar o treinamento. Isso. Muitos pais procuram a gente falando assim, eu quero que meu filho faça aula com um grupo de 10, 20. Mas será que a criança já está preparada para esse grupo? Então, a gente prepara a criança para a atividade e também, ao mesmo tempo, já prepara o grupo para receber a criança. E aí, a recepção se torna melhor. O aprendizado se torna muito mais fácil, flui com naturalidade. E não há bloqueio nem do grupo e nem da criança. São aulas para quem? Para quem é autista, para quem tem síndrome de Down? Então, a escola de inclusão, ela abrange todas as áreas. Desde autista, Down, deficiente físico, visual. A gente está preparado para quê? Para atender melhor a criança e orientá-la a fazer o que lhe é passado. Lá na escola, é uma escola de Judô, então vai aprender a fazer rolamentos, vai aprender a fazer os golpes, vai aprender a socializar melhor, utilizando o Judô como ferramenta. Peri, tem alguma diferença na hora do treinamento? Quem é síndrome de Down, quem é autista, deficiente físico e deficiente visual? Tem sim. A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Principalmente o Down, ele é uma pessoa que pode ter alguma limitação física. Então, a gente tem que saber com quem está lidando para não provocar uma lesão ou coisa parecida. E uma atenção, por exemplo, o autista, a gente tem que tentar puxar a atenção dele para que ele olhe no olho. Por exemplo, o deficiente físico, visual, tem que estar sempre encostando nele. Então, o professor que trabalha com a parte de inclusão tem que estar sempre preparado para quê? Para que a pessoa que está ali consiga fazer o exercício, mesmo sendo adaptado. E acaba mudando também a vida dessas crianças, adolescentes e até adultos, a partir do treinamento, principalmente na sociedade. Muda por completo, porque ela começa a ter uma melhor autoestima, começa a ter uma melhor compreensão de tudo ao seu redor e principalmente para o seu corpo. Ela vai evitar de cair com mais facilidade, vai melhorar sua postura corporal. E aí a família vê uma diferença muito grande, porque o seu filho está participando de uma coisa que todos podem participar. É uma melhora, principalmente fora de casa e não no ambiente da família, porque a família já conhece o que a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, o que cada um apresenta. Então, na sociedade, isso aparece muito mais, né? Muito, aparece mais e tem uma qualidade de vida que só faz crescer a vontade de praticar o esporte. Porque com a prática do esporte, melhora a socialização, a qualidade de vida e isso tudo, a harmonia da família por inteiro. E melhora todo o ambiente da família, né? Uma família muito mais feliz, né? E a maioria das vezes, quando uma criança começa a praticar uma atividade física, mesmo que seja inclusiva, por incrível que pareça, todos acabam entrando na dança e o pai vai querer participar, a mãe, para entender um pouco do que está se fazendo. E isso, olha que coisa legal, uma família que era praticamente sedentária, quase todo mundo fazendo uma atividade física. E às vezes até através do próprio aluno ou da aluna, que a família acaba sendo envolvida também, né? É isso aí. Um negócio muito bonito, né? Peri Amaral Sansei, professor de judô. Obrigado, Peri. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.